Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Missão, servir a sociedade Garantir a proteção à vida Contribuir para a transformação do Estado É com este lema que eles estão sempre prontos a agir 24 horas alerta para garantir um só sentimento Segurança Como diz o slogan, o amigo certo nas horas incertas Atenção, ocorrência para a primeira missão, ocorrência de resgate E é neste primeiro atendimento que os oficiais definem o planejamento da ação Nas ruas a sirene é mais que um sinal sonoro Mas o aviso de mais uma tarefa A gente só fica com as luzes da viatura acesa Sem o giroflex, que é a luzinha que pisca aqui em cima No caso de um atendimento que exige um pouco mais de agilidade Neste atendimento, a gente vai fazer o uso do giroflex Vai estar identificando que a viatura já tem uma determinada urgência no atendimento Agora, quando é um atendimento mais grave No caso de motociclista com fraturas Incêndio em residência com vítimas Veículos, acidente com veículos envolvendo vítimas Vítimas presas em ferragens Aí a gente vai estar usando o nível 3 Que seriam todas as luzes da viatura O giroflex e a sirene padó Que é a identificação, vamos dizer, mundial do bombeiro É nas horas mais adversas do trabalho Que estes militares aplicam a característica mais marcante da corporação A humanização Vamos acompanhar o atendimento a uma ocorrência de queda A primeira avaliação é importante Apesar de lidar com vidas Nem sempre o sucesso é alcançado Muitas vezes, nem mesmo o tempo de 10 minutos gastos pelos oficiais Até o local do chamado evita a tragédia Este é um dos exemplos A vítima de atropelamento não resiste aos ferimentos Uma situação sempre inesperada Caraca, uma criança A missão do bombeiro é bens e vidas a salvar Mas nesse caso, nessa ocorrência Chegamos aqui e constatamos um óbito Motivo do atropelamento Nossa motivação para vir aqui É poder estar ajudando alguém Estar trazendo conforto Não só a vítima, mas a família O pessoal que está aqui no local Que necessita do nosso apoio Chega aqui no local Infelizmente, deparamos com óbito O sentimento é ruim Porque nesse caso já não há mais nada a fazer Mas sem salvar vidas todos os dias Os bombeiros renovam a esperança de muitas famílias E dão a elas uma segunda chance A oportunidade de construir um futuro completamente diferente E foi esta oportunidade que Rosilane recebeu O filho Eduardo, de apenas 10 anos Foi uma vítima de engasgamento Um tipo muito comum de acidente doméstico Ele estava no meu colo brincando Aí quando eu dei por mim Eu olhei por ele assim Ele estava diferente Aí eu levantei ele Ele estava sentado Eu levantei ele e já estava esquisito Aí começou a repuxar o corpo A tremer todo Ficar todo roxo Babando E a respiração foi sumindo E ele amolecendo Foi por telefone que os bombeiros agiram novamente Desta vez para salvar o pequeno Eduardo Assim que a gente identifica Que é realmente uma obstrução Ou uma parada respiratória Aí nós vamos passar a orientação De quanto ao posicionamento do bebê E as manobras que o tenente explicou E a gente tenta fazer um ciclo dessas manobras Tentando ter resposta Perguntando se desobstruiu Ou conseguiu fazer a criança chorar Eu liguei Aí eles me deram as instruções Aí eu fui passando as instruções Com minha mãe Aí depois nós arrumamos o transporte Aí levou Ele encontrou com nós ali no posto Aí em cima Demorou menos de dois minutos Fiquei agoniado Mas tinha que manter a calma Se não piorava Aí minha calma ajudou ele a voltar Histórias renovadas e reescritas Todos os dias Através das mãos Deixas corajosos profissionais Deixas corajosos profissionais Deixas corajosos profissionais Deixas corajosos profissionais Deixas corajosos profissionais